Por trás da vida luxuosa que esta mulher de 25 anos ostentava nas redes sociais, com viagens a lugares paradisíacos, roupas caras e locais badalados, havia um arsenal. No apartamento onde ela morava, em Campinas, no interior paulista, a polícia encontrou dois fuzis AR-15 calibre 556, uma submetralhadora, uma pistola 9mm e mais de 130 munições intactas. Mariana Fragoso foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ela contou à polícia que guardava o arsenal para a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Da Tena, Mariana disse à polícia que os integrantes do PCC tinham passe livre no apartamento dela, que entravam e saíam com as armas quando quisessem, e que recebia mil reais para esconder o arsenal. A única coisa que ela falou, enquanto estava junto aos policiais, é que ela realmente guardava essas armas. Ela não quis revelar o nome das pessoas por medo. A investigação chegou a Mariana por meio das postagens nas redes sociais, mostrando uma vida que não condizia com o salário que ela ganhava como auxiliar administrativa de uma clínica médica. Durante a operação realizada para prendê-la, por meio da Disney americana no interior paulista, foram apreendidos também o celular e o carro da acusada. As armas encontradas no apartamento estavam com a numeração raspada. Essas armas, especificamente, tanto as pistolas, a submetralhadora era americana. As outras duas armas, os dois fuzis, fica difícil você saber a origem porque estavam sem as marcas e numerações. Segundo a polícia, as armas podem ter sido usadas em um duplo homicídio, que aconteceu no início do ano em Campinas. Dois homens foram mortos dentro de um bar. Essas imagens mostram os criminosos entrando no estabelecimento encapuzados e com armas longas. Advogados de Mariana atentaram o relaxamento da prisão por duas vezes, mas a justiça negou, concedendo a prisão preventiva da acusada. É, tá na vida que vocês querem, né? De cara de bala!